Hoje é dia 12 de junho, vou fazer um videozinho técnico e bacana aqui, com relação a pulverização, tá? A gente percebe que tem bastante orvalho já pela manhã, e uma coisa que a gente observa bastante, se a gente olhar aqui, perante o sol, espero que o vídeo capte essa imagem aqui, a gente está vendo gotículas em suspensão, subindo, né? Então, quando você aplica com canhão, com drone, com avião, o que pode acontecer? Essa gota, que a gente chama de gota spray e gota com uma micragem muito miúda, de vez ela cair, ela está subindo com toda essa umidade e com toda essa umidade relativa do ar muito alta, né? Ou seja, de vez ela vem e descer, ela sobe, e aí acaba não caindo a quantidade de princípio ativo por hectare, né? Então, cuidado às vezes com a aplicação no primeiro horário, né? Que nem fala, agora nós estamos com que horário aí agora? 8, deixa eu ver aqui, agora são 7 e meia da manhã, não, 8 e meia da manhã, e estamos com essa condição climática aí, vou virar o vídeo de novo. Olha lá, como é que está subindo, né? Aquela névoa ali, que é um processo de inversão térmica, tá? Beleza? Fica a dica aí. Fica a dica aí.